Como saber qual é o momento certo de driblar? Então vamos lá, você aprende o drible, mas quando vai tentar executar, o defensor sempre toma a bola de você. Isso provavelmente tá acontecendo porque você tá tentando drible ou muito antes, e o zagueiro tá antecipando, ou muito em cima da defesa. O momento certo de fazer o drible é no último momento, aquele momento que o defensor dá o bote. Agora vamos fazer um exercício pra melhorar isso. Primeiro montem esse circuito com diferentes distâncias entre os cones. Agora você vai driblar esses cones, e a ideia é exatamente essa, você se acostumar com diferentes distâncias e diferentes tempos de execução do drible.